E aí tem um outro detalhe, tinha um concurso da CETESB, me chamaram. Ah, te chamaram? Me chamaram. Por que que me chamaram? Porque deu quatro anos de concurso, e eles não chamaram ninguém, e eles queriam fazer o novo, né? Fazer o novo edital e não pode. O novo edital. Eles chegaram a lançar o edital, eu falei, vou ter que processar esses caras, porque eles tem que me chamar, só tem eu, eu era o primeiro. E aí eles, e aí quando eu tava pensando, já com a preguiça de ir atrás disso e tal, eles me chamaram, e eu fui na CETESB, só que o salário era, era baixo, assim. É, CETESB não paga bem, CETESB. E, por exemplo, eu trabalhando à noite, eu trabalhava de coordenador à noite e dava umas aulas, e eu podia dar umas aulas de manhã, né? E, então, já não ia compensar muito, mas é estável e tal, né? Tem uma estabilidade, apesar de ser CLT, né? É maior e tal. Eu fui. Mas, assim, eu fiquei um dia lá, aí me puseram pra fazer entrevista com o psicólogo, e aí começou a fazer aquela entrevista, igual a iniciativa privada, por que que eu devo te contratar? Eu comecei a mexer a paciência, eu já passei. Se você for um animal, qual você seria? Só faltou fazer dinâmica de grupo, como você tá aqui? Eu falei, moço, eu já passei, é... Então, né? Aí foi muito chato, mas não teve jeito, eu me puseram numa... Era pra eu ir pra uma área de multas e tal, puseram numa área de treinamento. Pela sua formação? Pela minha formação, eu já trabalhava com isso e tal. A chefe era muito legal, ela me apresentou pra chefe dela, ó, tá chegando e tal, tava tudo certo. Mas, assim, eu fiquei um dia ali, e aquela coisa que isso acontece em qualquer lugar, né? Aí você não tem mesa, não tem computador, não tem nada, você fica ali boiando um tempo. É muito ruim isso. Aí eu fui almoçar, o colega que foi almoçar comigo, muito gente fina, era um colega que tinha sido exonerado por coisa de política, segundo ele e tal, a gente nunca sabe se é verdade, né? Mas ele era concursado? Era concursado, segundo ele, né? Todos os relatos. Ficou seis anos fora e aí depois conseguiu voltar na justiça e tal. Então, assim, pra quem tá de fora, é um mundo muito esquisito. E aí eu voltei do almoço, aí tinha um radiozinho tocando o rádio Tupi a tarde inteira. Nossa, nossa. Foi um negócio muito simista. Porque no começo eu falei, ah, vou estudar aqui. Podia ser uma antena 1, uma Alfa FM, né? Nossa, era desesperador. E aí, assim, aí eu cheguei em casa, no que eu cheguei? E assim, aí pra pagar o estacionamento, se eu fosse de carro, eu ia perder meu salário, porque era alto. E o pessoal falava que se deixasse na rua roubava. Onde ia ser tese? Pinheiros, quase marginal. Então, assim, foi juntando todo esse cenário, eu pensei, e eu louco pro concurso. Saiu edital, eu quero saber do banco. Ah, é verdade, né? Tinha acabado... É, eu tava nessa, mas não. E aí, eu cheguei em casa com aquela cara de derrota, assim. Na hora que a Vanessa, minha esposa, abriu a porta, ela falou, nossa, o que aconteceu? Aí eu falei, ah, não vou ficar, não. E aí, a Vanessa, minha esposa, ela foi ponta firme demais. Porque ela falou, não, não quer ficar, não fica. Não, tá certo. Depois de alguns meses, ela falou, aquele lá, eu saí do corpo, eu gelei. Ela falou que gelou? Ela falou que desfaleceu, porque estabilidade, né? Mas ela segurou a onda, ela viu que o negócio tava feio, e ela me apoiou. Ela não deu nenhum sinal de que ela tava com medo. Ela falou, não, não, é isso aí, tal, não sei o que. Depois que ela falou, tava me borrando de medo. Foi que você, né? Você acabou de ser chamada, né? Porque um dia... E aí, eu voltei no dia seguinte, 9 horas da manhã, falei pra chefe, então, não vou ficar. Você falou, ah, não... Aí ela, não, calma, fica a experiência, tal. Aí eu falei, eu falei, ó, eu tô precisando do concurso do Banco Central, saiu o edital. Não, você estuda aqui. Não, desculpa, mas não vai rolar, sinto muito, muito obrigado, e tal. Com essa rádio tupia aí, sem contar. É, ela era muito legal, e tal. E hoje, vendo, eu imagino que, assim, devia estar cheia de serviço, e aparece alguém que ela acha que vai ajudar, e tal. Mas aí foi isso, ela pôs paciência. É que, às vezes, o órgão, ele não tá preparado nem pra receber os convocados. Porque, ah, convoca aí, porque a gente já vai abrir outro edital. Não é, não tem... Não tem estrutura nem pra receber vocês. Qualquer empresa, os primeiros dias, você fica meio boiando, né? Mas no serviço público tem um pouco disso, talvez, até mais, né? Sim, tem. Ainda a gente encontra isso. Você tem que ter, pra saber que você vai ficar lá, e ter um tempo, esperar as coisas se ajeitarem, né? E aí eu fui, fui embora pra casa. Aí eu falei, vou embora, tal, o cara derraia. Ah, tudo bem, só que você tem que devolver o Vale Transporte. Eu, não, mas não trouxe. Ah, então... Aí eu fui pra casa, peguei ônibus mais, sei lá, 45 minutos, peguei o Vale Transporte, voltei com o Vale Transporte, perdi amanhã nessa, né? Indo e voltando pra dar baixa. Aí ele falou, ó, tô com essa carteira aqui, não tinha nem assinado ainda. Você quer assinar esse dia? Eu falei, não, faz de conta que eu não entrei. Você nem recebeu? Não, não. Você nem recebeu? Não, não, fiquei um dia. E aí caiu, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí podia comprometer minha entrada no Banco Central, porque eu tava super empolgado, e não era um lugar que eu ia querer ficar e tudo mais, né?